Eu vejo hoje na mídia aqui que o nosso querido Jacques Wagner já está entrando em contato com embaixadores sobre a posse do Lula. Quem está dando essa certeza para ele? Eu acho que não é o nosso inexpugnável TSE. Quem está dando essa certeza para ele? Que eles querem enganar? Ou tem a certeza já absoluta do tocante a isso? A alma da democracia é o voto. O TSE convida as Forças Armadas a participar do processo. As Forças Armadas levantam mais de 600 vulnerabilidades. Dá para vocês entenderem? 600 vulnerabilidades. Se eles pegaram uma peneira agora de um... de diâmetro, um metro, tem mais vulnerabilidade que essa peneira. Faz seu trabalho, apresenta sugestões. Não vale as sugestões. Não vale. Democracia, eleições, quanto mais transparente for, melhor. Ursa... Ursa... Uso... Legenda por Sônia Ruberti